Uma pequena cidade esconde um grande mistério. Padre Oliveira. Os portugueses diziam que era contrabandista de diamantes. Ficou preso 15 anos e nessa confusão os diamantes dele sumiram. Agora... E esse que é o manuscrito? Posso tirar uma foto? Três amigos estão decifrando o enigma. Vocês vêm comigo? O segredo, meu filho, estão os livros. Sabia que o único bem deixado por meu tataravô para a família foi um livro? É ali que o Silveiro mora. É verdade que o senhor é tataraneto do padre Oliveira? Sim, sou. Se no livro do Silveiro tinha uma pista, cada livro vai ter uma frase diferente. Então, cada frase é uma pista. É isso? É isso. Tem que ser isso. Que viagem. E esses livros vão levar a gente até os diamantes, eu tenho certeza. Por enquanto, só a gente tá nessa. Mas é uma questão de tempo até mais alguém se tocar. Mas nessa aventura... Ah, não. O que foi? Arrancar a página. Peguei! Você ouviu isso? Ouviu o quê? Sei lá, cara. Um grito. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acredito em destino, Anja. Descubra o segredo dos diamantes. Breve nos cinemas. Nós não ouvimos muito sobre a adaptação de comic book adaptation de Sandman, desde que foi a primeira anunciada em dezembro de 2013. Mas nós sabemos que o Joseph Gordon Levitt e o David S. Goyer estão produzindo junto com o autor Neil Gaiman. Joseph Gordon-Levitt recentemente ofereceu um breve update sobre a progressão do filme, dizendo que um draft de o script já foi fechado e o Warner Bros. é muito feliz com isso. Nós vamos ver com isso. Abonne-se para se inscrever em todos os próximos filmes e filmes. Eu sou Valérie. Obrigada. E assim ficou Eu sou Valérie. Obrigado.